Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo aqui nesse canal e já começamos aqui nessa natureza, olha que delícia, gente! Olha só como que tá lindo o dia hoje, um dia feliz, alegre, depois de tantos dias aí de sol um dia, graças a Deus, abertinho, quando tem a falta desses dias, a gente valoriza muito Tô aqui na casa da minha mãe, trouxe as crianças pra ver os vovós aqui, ó Trouxe todo mundo aqui pra casa da vovó, vem cá, Bia! Trouxe a minha sobrinha também, todo mundo aqui Mãe, e o Miquinho, que legal! Vai lá, dá comidinha a ele Hoje nós vamos fazer aquela goiabada que a minha mãe falou que queria fazer, sabe? Então, ó, pé de goiaba, tá recheado, eu vou subir assim, né? Vou pegar uma escada ali, um bambu, sei lá, minha mãe tem até um bambu já ali pra apanhar Vamos apanhar as goiabas, descascar elas e fazer a goiabada, né? Ela queria fazer a goiabada cascão Aí eu não sei qual que a gente vai fazer, não Aí eu vou mostrar pra vocês aí, tá? Apanhada a goiabinha na hora, fazer o docinho na hora também Tem goiaba demais, gente! Aproveitar que senão vai perder tudo E é isso, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Já vai deixando o like aí pra gente, se inscrevendo se ainda não for inscrito E bora lá! Minha mãe já tá aqui apanhando as goiabas, né mãe? Oi, gente! Bom dia! Olha como é que ela apanha, ó Fez um bambu com uma garrafa pet na ponta Aí ela vai lá e volta com o negocinho de pet todo recheado de goiaba A gente torce, né? Torce ela, né mãe? Aí já arranca Oi? Tá, caiu uma Aí, gente, ó Aí já apanha as goiabas tudo, ó Tá desse jeito, ó Olha que legal Aí nós vamos pegar um bocado de goiaba pra fazer bastante doce, né mãe? Todo mundo empenhado aqui, catando as goiabas Né, Cissa? Sim Que legal, né amor? Nossa, acho muito legal isso Que tantão A Vecília deve estar se realizando, porque ela ama goiaba, gente Toda vez que ela vem aqui, a primeira coisa que ela pede pra minha mãe é pra apanhar goiaba Então agora tá com uma vasilha de goiaba, né filha? Que legal, né? Tantão de goiaba Eu queria comer uma Mas você vai comer, vai Pra comer, pra fazer o que você quiser Ó, essas aqui a gente já tá apanhando é com a mão mesmo Tem umas no baixo, né? Que tem aqui Nossa, gente, tem goiaba demais, tá? Muita goiabinha Tem muitas pequenas, né? Ainda É, e tem um montão pequena Esse pé nunca deu tanta goiaba assim não, né mãe? Não Acho que é a primeira vez que ele lota desse tanto aí E engraçado é a Cecília A Cecília quando vem aqui que acaba a época das goiabas Fala Vovó, nossa, acabou as goiabas Quando que vai ter mais? É, gosta demais Tem que ter que cuidar pra não comer bicho Porque ela quer pegar e já morder tudo Ó, gente, apanhamos uma bacia aqui de goiabas Enquanto a gente tava apanhando Olha o que que os meninos tá fazendo, gente Ó Olha isso Parei com esse Esse é perigosíssimo, ó Esse é o divertimento deles, ó Os carrinhos tudo espalhados aqui Cada hora é um, né? Minha mãe já aproveita Junta os goiabas que tá podre Já limpando a grama E a gente joga ali e bate pros peixes, gente Os peixes bons Olha isso Tudo aproveita Nada se descarta Olha isso Olha isso aí, gente Misericórdia Misericórdia Eles fazem a festa na casa da vovó E minha mãe racha os bicos Eu tô aqui preocupada desse cair Ela, ih, vocês são divertimentos desses Ó, gente Antigamente o nosso divertimento era assim Carrinho de rolimã, né, mãe? É, praticamente sim Hoje em dia o criança tá tendo divertimento Porque eles ficam com o celular É Né? Então deixa os meninos divertir, mano Isso aí que é infância, né, Leia? É, isso que é infância Realmente A Leia vivia com os pés ralados As unhas caindo Tampa do dedo descortada Mas a gente teve infância Acho que os meninos de hoje em dia Não vai ter infância igual o nosso teve, não? Não Né? Era muito bom Ficava só na rua brincando Nossa, era muito bom Era bom pra mente e tudo Agora hoje em dia As crianças só ficam sentadas no sofá É Isso é verdade Então vamos deixar eles aproveitar até, ó Cada hora é um carrinho diferente Que eles aparecem, ó Vai cair, Bi, vai cair Olha Agora a gente tá aqui lavando as goiabas Ai, que cena mais gostosa, mãe Nossa, e fartura, né? Fartura, olha Do panhado do pé na hora Que delícia E aqui tá perdendo muita goiaba, gente Então a gente vai fazer um docinho com ela Nossa Porque o docinho fica na geladeira E de vez em quando a gente come um pouquinho Bom demais Ai, o que que acontece? A minha mãe falou que essas goiabas aí Não dá muito doce, não? É Não vai dar Não vai dar sim, eu amo A gente não dá muita goiaba Mas a gente vai bater A gente vai tirar as partes boas As partes ruins É Então, assim Eu acho que o doce que der Vai ser o suficiente pra nós comer aqui Pra gente se partar Porque doce Pois é Sempre é muito bom Lá, mano, tudo aqui Nós já vamos iniciar Vou pegar aquelas ali que já tá limpa Eu já vou ir cortando Gente, já tiramos aqui o miolo Das goiabas Deixamos a casca, né? Aí, esses pretinhos da casca Não tirei não Porque a gente vai bater no liquidificador Então isso aqui não vai interferir Tá vendo? Vai coar Vai bater, vai coar Então esse trem vai ficar na peneira, né? Aí minha mãe vai bater algumas goiabas E outras a gente vai picar Deixar menorzinho Pra ficar uns pedaços também, sabe? Na hora de comer o doce Tem um pedaço lá de goiaba no Make Delice Então ela vai fazer nessa panela Mas antes vai bater aqui Uma parte, né? E aí eu vou mostrando aí pra vocês Minha mãe bateu bastante Tipo assim Três quartos da Daquela vasilha de goiaba E aí ficou bem batidinho Ó, a gente não vai coar não Tá? Até porque A gente vai ter pedaços no meio Então não tem sentido coar, né? É, e outra coisa Eu coloquei aqui, gente Meio copo de água pra bater É difícil Porque você vai ter que ir batendo E misturando E misturando Porque quanto menos água você usar pra bater É melhor pra fazer o doce Ah, tá Pra ficar mais consistente, né? Então foi meio copinho de água, né? É, mais ou menos um quilo e meio Dois quilos de goiaba Dois quilos de goiaba Dois quilos de goiaba Incluíram essa com essa aqui Que eu já piquei Que eu vou colocar os pedaços Eu gosto dos pedaços E aí os dois quilos de goiaba E eu tô colocando Meio quilo de açúcar, gente Porque eu gosto do doce Não muito doce Gente, a receita que a gente viu Leva muito açúcar E aí eu falei Não, mãe, vai ficar doce demais Então a gente vai fazer Com menor quantidade Do que a gente viu lá, né, mãe? Lá tava falando Um quilo e meio, né? Um quilo e meio Eu tô colocando aqui Um misericórdia Umas 600 gramas Eu vou ter que acrescentar mais um pouco Umas 600 gramas, gente De açúcar Pra dois quilos A metade Eu tô colocando metade Pra dois quilos de goiaba É Pra não ficar muito doce E vamos ver se vai dar certo Em nome de Jesus Em nome de Jesus vai dar certo E ele vai ter que ficar mais tempo no fogo Que eu vou fazer no fogão além Não tem problema Mas porém O açúcar vai ser menos Do que a receita lá Eu tô mudando a receita aí Adaptando O fogãozinho aqui já tá acesinho Nossa, esse doce vai ficar bom demais, gente Feito em fogão além Maravilha Começando aqui Começando aqui o preparação Gente, e olha esse creme aqui Virou um creme, né mãe? A batida da goiaba Tá vendo? Por isso que eu bati em meio copinho d'água Vou batendo com dificuldade E vai Pôr nas goiabas e vai batendo, gente Porque o legal é você não bater com muita água, ó Fica cremoso assim, ó É Nossa, e parece que pôs alguma coisa Porque tá tão cremoso, hein, né? Mas não pôs nada É só mesmo a goiaba batida aqui Agora Uma 600 gramas 600 gramas ou menos de açúcar Porque eu não vou colocar a quantidade que pede a receita Porque eu não gosto de doce muito doce Ó Essa açúcar pra demerara, gente Que eu tô usando essa açúcar agora Que ela é mais grossinha Eu gosto dela E aí a gente mistura açúcar E vai aí deixando o processo aí Só isso? Só isso E agora eu vou colocar os pedaços Os pedaços Ah, tá Eu gosto de ter uns pedacinhos no meio Então por isso que eu deixei uns pedaços, ó Aí E agora deixar o fogo aí Que vai fazer teu trabalho Ah, tá Agora vai cozinhando Vai cozinhando Vai reduzindo Isso A hora que eu ver que tá soltando da panela Começando a soltar da panela Aí já é o ponto Aí eu vou mostrando aí o processo pra vocês, tá? Nossa, é gostoso Ele fugou na lenha, né, gente? Tem que ter paciência Tem que ter paciência E no fugão na lenha Eu vou te falar, viu? Que delícia que fica o doce Porque o próprio fogão na lenha que dá o gosto O saborzinho O sabor de doce de roça Ainda mais eu, né, dona Cláudia? Suspente de falar Porque o fogão na lenha, né? Gente, enquanto isso Só que que as crianças estão fazendo Meu pai Ficou vermelho Ficou vermelho, amor Meu pai já arrumou aqui pra eles um cantinho pra pintar A bagunceira que eles estão fazendo já Pintando aqui Meu pai deu isso aqui pra eles pintarem Deu um pouquinho de tinta Pelo amor de Deus Dá aqui essa tinta na roupa, hein? Mãe Ficou verde Isso é amarelo, filhinho É amarelo? É Amarelo, meio verde Né? Mamãe Olha Arco-íris Arco-íris? É, dá pra pegar dessa aí que derramou, né? Tem problema não, né? Você fez um coração? Uau Que legal Sabe? Olha que lindo o seu também Nossa, que legal, gente Gostando de ver, viu? Pinta muito Então como que tá o doce Já tá mais ou menos uma hora aí E olha Ele tá reduzindo, tá vendo? Só lavar e reduzindo Ainda tá um pouquinho mole Mas É assim A gente põe ele mais grossinho Aí ele começa a soltar a água Aí fica bem líquido Depois ele vai reduzindo e engrossando, ó Aí agora já voltou a dar uma engrossada Já vai tendo gosto, né? De goiabada É muito bom Então vamos deixar mais um pouco aí, né? Até chegar no ponto que quiser Se quiser mais líquido, tira Se quiser mais duro, deixa mais Até ele reduzir bastante O ponto que vão além é que O fogo aqui é brando Mesmo ele estando assim, ó Nunca que vai queimar o doce É Né? Porque Ele aumenta Depois ele vai, tipo, apagando o fogo E o doce vai ficando concentrado Olha o vermelho desse doce É Que coisa mais linda Tá mesmo Quando a gente colocou Tava mais esbranquiçado É E aqui ele vai curtindo Né? Daqui a pouco Eu acho que daqui Mais ou menos uns 15 minutos A gente já pode tirar ele Porque ele é mais grossinho Mais pra comer com colher Gente, olha o tanto que o doce reduziu Minha mãe agora já vai passar ele Pra uma travessa, ó Tá bem grosso, tá vendo? E na hora que ele esfria Ele vai ficar um pouquinho ainda mais consistente, né mãe? Vai dar pra comer com colher, né gente? Que é mais consistente, né? Ai que delícia Olha o tanto que reduziu, gente Reduziu bastante Tá vendo? Ótimo, mãe E eu coloquei pouco açúcar, né? Não é o tanto que tava pedindo a receita E mesmo assim Parece que a receita era um quilo e meio Jesus tem misericórdia Eu coloquei 60 gramas Então assim, ó Ficou um doce gostosíssimo E não muito doce Ótimo Vai passar pra travessa agora Esperar dar uma esfriadinha E bora deliciar com o doce Vai Ficou bom, gente Que eu fui mexendo Mexendo nem rapa deu, ó É verdade Ficou bem ligeiro Ficou mexendo É porque pra não dar rapa, né? Ó Tá vendo? Que bacana Que lindo Assim de goiaba do pé E agora é hora de alimentar os micos As crianças que tão dando, ó Ah Ele tem medo Aí ele joga, ó Pega na mão, Nick Dá eles Isso, igual a Bia, ó Isso Isso Que legal Eu quero Eu quero Você não pode jogar, não, Nick Você pagaram? Eu queria que as vias estão para cá Pspspspsp Uuuu Que bacana ơi Aê Tá comendo na mão da Bia lá Aqui mais uma Deixa o Nick aí um pouquinho pra ele cuidar. Vai a mãozinha ali. Abre a mão lá na frente. Ele não te morde, tá? Peraí, Bíblia. Cuidado, cuidado. Aê! O doce já deu uma leve esfriada. Peguei aqui um pedacinho de queijo pra comer junto, ó. Olha que delícia. Hum! Nossa! A combinação perfeita, queijo com goiabada. Muito bom, gente. Ele tá até um pouquinho morno ainda. Na hora que ele ficar bem durinho, bem frio, ele fica mais durinho ainda, né? Uma delícia, ó. Se você tem pé de goiaba na sua casa aí também, pode fazer, que fica muito bom. E a quantidade de açúcar que a minha mãe pôs foi ótima, porque não ficou que tem doção. Olha aqui. Né, mãe? Hum! Nossa! Muito bom. Tá muito delícia, ó. Olha! Hum! Tem coisa melhor, não, né, mãe? Queijinho com goiabada, ó. Ainda mais sabendo que é goiabada natural aqui, ó. Do pé do meu pé. Ai, muito, muito bom. Ai, muito demais. Gente, estamos no dia seguinte por aqui. Todo mundo com a cara amassada, ó. Eu fui correr hoje cedo e vim agora no sacolão pra comprar algumas verduras, sabe? Porque a gente comprou só alface. Oi! Oi! A gente comprou só alface, acho que comprou tomate também. E não comprou muita coisa verde. E agora eu tô querendo comer bem, sabe? Espinafre, umas coisas assim, diferentes. Eu gosto de comer manga. Gosto de comer manga. Eu gosto de espinafre. Eu gosto de espinafre. De espinafre? Ai, que bom. Você vai comer comigo então, né? Eu amo espinafre. Espinafre é verde, mamãe? Verdinho. Igual couve. E ali, ele vai no envio? Não. Vem a folha. Aí, gente... E vem a... E a couve é uma delícia. Eu quero ver. E na hora que eu for te dar, você vai querer mesmo, tá? Aí, gente... Chega lá em casa, eu explico pra vocês direitinho. Tinha uns takezinhas aí de cada dia aí com a gente. E aí eu vou passar aqui e comprar algumas coisinhas e vou levar vocês comigo. Bora, gente? Sim! O Nigo já tá começando a estressar. O Nigo já tá começando a te estressar. Mas cedo, gente. Nem 9 horas da manhã. Ah, gente, eu vim cedo porque as melhores verdurinhas são as de manhã. Não tá murcho, tá novinha. Então eu gosto de vim cedo. Crianças sem aula por causa do feriado de carnaval. Gente, ó. Tem couve, tá vendo? Tudo novinha. Tem alface também, mas eu já comprei esses dias. Vou levar só esse daqui, ó. Peguei rúcula. Peguei telã. Cenoura. Couve. Couve. Mal, mal, um alface, um tomate. Então eu trouxe pouco, né? Pra eu consumir. E aí eu vou fazer igual eu faço com todos. Eu já vou deixar lavadinho. A couve eu já vou deixar picada na geladeira já. A mãe me deu essa, tipo, uma faca, né? Ela tem uma lâmina aqui, ó. Que você vai passando, assim, na couve e ela fica super fininha. Depois eu vou mostrar pra vocês como funciona. Então eu já vou deixar picadinho também na geladeira já, né? Conservadinho. Que aí eu vou comer todos os dias aí. Pra aumentar a minha imunidade e tudo mais. Aqui também, ó. Um pezinho de hortelã pra fazer com suco. Então... Achei tudo picado aqui. Piquei o abacaxi também porque ele tá bem madurinho. Aí se as crianças quiserem comer, come. Se não quiser eu já pego e já congelo também. Aqui já lavei tudo, higienizei, ó. Tá vendo? Já descasquei a cenoura também que eu já vou ralar. Já vou picar a couve. E essa aqui eu vou deixar guardadinha dentro de uma vasilha. Aqui a hortelã, como é uma coisa que a gente usa menos. Então eu vou congelar ela, tá? Aí quando eu precisar fazer um suco, né? Aí eu vou pegar as folhinhas congeladas e coloco no meio. Então é isso. E pra couve eu vou usar aquela paquinha que eu mostrei pra vocês. É esse negocinho aqui que a minha mãe me deu, ó. Aí eu vou deixar filmando aí pra vocês verem como funciona. Também é novidade pra mim. Nunca piquei com ele. Já vi minha mãe picando, né? Já vi minha mãe me deu, ó. Eu acabei de picar a couve aqui, ó. Esses últimos ficaram mais grossinhos. Que foi a parte que sobrou na minha mão. Aí pra não cortar minha mão, né? Eu deixei eles mais grossinhos mesmo. Mas olha só a finura que pica a couve, gente. Que maravilha. Nossa, muito bom. Amei. Vou até mandar uma mensagem pra minha mãe de novo, né? Agradecendo e mandando a foto pra ela. Como que ficou bom. Como que ficou bom, tá vendo? Aí desse jeitinho aqui, gente, eu vou pegar, colocar papel toalha dentro de uma vasilha e guardar a minha couve, né? Ó, gente. Então ficou assim, tá vendo? Nessa vasilhinha eu coloquei aqui a cenoura de um lado, a couve do outro já picadinho. Aqui, ó, a rúcula já lavadinho, tá vendo? Na vasilha. E aqui que eu vou congelar, né? A hortelã. Então é isso. Esses aqui eu não vou congelar. Vou deixar assim fresco na geladeira mesmo. E consumir o mais rápido possível, né? Aquele ali também. Já a hortelã eu vou congelar. Eu tomo, gente, aquelas cápsulas. Vocês lembram? Cápsulas pra fortalecimento das unhas, dos cabelos. Só que o ano passado eu tomei bem frequente ela, sabe? E aí, esses dias eu tentei voltar a tomar, ela começou a queimar no estômago. Então eu vou dar uma pausa. E agora não vai ter jeito mais fácil. Vai através dos alimentos mesmo. Então vou tentar aí manter essa rotina de comer bastante folha, né? Bastante verduras em todas as refeições. Então, Deus abençoe que dê certo, né? Pra ir fortalecendo, porque meu cabelo ele voltou a cair de novo. Tá vendo, ó? Aí eu não consegui dar continuidade tomando as cápsulas. Vou dar um tempo, depois eu tento voltar a tomar de novo pra ver se é só um período, né? Que tá dando essa queimação. E aí vamos ver. Mas folha é bom pra tudo, né, gente? O alimento em si é bom pra tudo. Então, eu não tenho problema nenhum em comer verdura, salada, fruta, nada. Não tenho problema com nada disso. Meu problema maior mesmo é porque é só eu que como em casa. Então, fazendo dessa forma, já deixando tudo picadinho, colocando na geladeira, acho que é mais fácil, né? Que no dia a dia eu faça comida normal e coloco a minha salada. E quem quiser pegar a fé, quem não quiser, a minha já vai tá prontinha, né? Bom, é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estou de trajes de banho porque vamos para o clube, gente. Tá um sol. Não íamos, né? Aí o Thiago falou, ah, amor, vamos e tal, né? Hoje é véspera de feriado, segunda-feira, né? É uma semana aí de carnaval. Então, a gente resolveu ir passear com os meninos um pouquinho ali, pra eles nadarem um pouco. Bora lá, né? Espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo pra vocês. E até os próximos. Tchau! Tchau! Tchau!